Eu sei como é, você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Às vezes a resposta para a culpa, para as brigas, para os problemas familiares está bem aí na sua frente. Mas você sabia que existe sempre um personagem que passou exatamente pelo que você está passando agora? Problemas familiares, por exemplo, sempre existiram. Mas eu garanto, você não é o primeiro, nem o único a passar por isso. Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7 mil alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do Unaspe. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você! Lá dentro tinha as caixas de pedra, que eram os caixões com os ossos, a gente chama de ossário, ou ossuário. E dentro de um desses estava um calcanhar com um prego atravessado. Um prego atravessado, um calcanhar mesmo, tá? Não sei se vai ficar chato eu botar aqui. Eu sei o que é aqui. É mais ou menos o prego colocado aqui. Entendi. Foi o único exemplar encontrado até hoje de um crucificado. E o nome do sujeito estava escrito na tampa, Yohanan Ben Hagakol. Foi o único exemplar de um crucificado encontrado até hoje. Por que Roma crucificou milhares de pessoas? É que a pessoa que era crucificada não tinha direito a um sepultamento digno. O corpo dele era jogado num lixão mesmo, numa piscina chamada Putenescum. Putenescum. Eita! É. Putenescum. Quando você fala isso, é putrefação. Putenescum. Vem do latim. E ficava ali. Mas esse cara, talvez, teve aquela exceção à regra, que a família conseguiu o corpo dele para sepultá-lo. Não era Jesus. O nome dele era Yohanan. E a gente consegue, por levantamento legístico, ter uma ideia de como era a posição de um crucificado a partir da alçada de Yohanan Ben Hagakol. Posição que ele foi crucificado ou não? Que ele foi crucificado. Ah, entendi. Que é muito diferente dos livros clássicos que a gente tem aí. Como que ele tinha sido crucificado? Aí eu não sei como é que é o esquema da câmera. Dá para mostrar aí. Você tem algum nome que exemplifique? Tem. Coloca assim, crucifixion. Escreve em inglês é melhor. Crucifixion. Eu vou soletrar o Hagakol para você. H-A separado G-A-K-O-L. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa aí. Se você colocar no imagens, vai aparecer para a gente. Se eu soubesse que tinha esse recurso aqui... Só dá uma filtrada para ver se não tem nenhuma rola. É, exatamente. Está suave. O ossoário dele está aqui. É esse aqui em cima. Não sei se dá para dar um clique maior nesse aqui. Esse foi o ossoário. Ele está escrito, ó... Yohanan Ben Ha-Gakol em hebraico. Está vendo? É riscado aqui, né? É riscado, exatamente. Porque ele escreveu no lado. Ele está escrito Yohanan é o primeiro nome aqui em cima. Ben é aquela primeira letrinha. O outro que parece um rabinho assim. Ben Ha-Gakol. Agora sobe aí que vai aparecer mais coisa aí. Deixa eu ver. Coloca assim, position crucifixion. Vai sair agora. Position. Não, deixa assim. Deixa junto e só adiciona. Position. Ainda não deu. Aqui, ó. Sobe, sobe mais um. Aqui, ó. Saiu aqui, ó. Ah! Está meio desfocado. Você não dá para ter uma noção, né? Ali debaixo da cruz tinha um banco chamado sedícula, em latim, que era onde você descansava as pernas. E no início, o doutor Raaz, da Universidade Hebraica, doutor Tzaferes, melhor, pensava que era desse jeito aqui de baixo. Aponta, por favor, Igor. Assim? É assim. Tá. Por isso que o prego pegava os dois calcanhares. Aham. Né? Depois supuseram que fosse aquela lá. Aquela lá de cima. Aquela ali. Hoje está mais essa aqui, ó. A pessoa fica... É que está desformatada. Eles esticaram o desenho aí. Mas, galera, ao vivo se faz. É o que a gente tem aqui. É o que a gente tem aqui. Então, você imagina aí. Jesus provavelmente foi colocado nessa posição. Assim, sentado. Entendi. Sentado. E para respirar, você tinha que levantar e fazer um esforço e arrebentava com o ciático. Entendi. Isso aqui. Só que isso aqui não matava a pessoa. A crucificação, a pessoa ficava morta três dias. Morto, ficava vivo, assim, agonizando três dias. Ele morria de desidratação e tudo mais. Entendi. E quando eles queriam apressar a morte da pessoa, eles quebravam as pernas praticando algo que a gente chama de crurifragium. Quebraram as pernas, que é a pessoa morria asfixiada. Ai, que idiotice minha. Tu tem aí. Eu tenho aqui. Aí, já pensou? Se eu quisesse fazer merchan, eu tinha apresentado meus livros aqui. É verdade. Tá bom? Pô, bonitão esse livro aí, cara. Bonitão, grandão. Ó, eu não sei se você quiser... Vamos fazer o seguinte. Eu tinha trazido esses livros aqui para dar para a galera e para vocês. Se você quiser sortear um desses para o pessoal aqui, depois eu mando um outro. Mano, eu quero sim, quero sim. Tá bom? Nossa, esse daí é... Pô, que livro bonito, cara. É, enciclopédia histórica da vida de Jesus que eu escrevi. Caralho! E aqui eu tenho a foto. Esses livros todos eu escrevi aqui porque eu perguntei para o Serginho. E quantos são? Ele falou, a galera. Eu falei, então eu vou levar todos os livros que eu escrevi. E você escolhe aí para quem... Serginho. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui esse desenho aqui, ó. Como é o nome desse livro? Esse aqui é Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. Entendi. Mas como é que era o nome de Jesus na época dele? E é Rochua. E é Rochua. Aqui, olha. Dá para... Serginho, me ajuda aí. Se tu botar na frente da tua cara aí, dá para ver. Aqui? Assim, não. Na sua cara. Assim. Não. Só que virando para aí. Vira para a cara. Aqui, aqui. Mostra vocês aqui, ó. Esse desenho aí é o desenho do calcanhar. Tá bom? Com prego atravessado. Eu tirei essa foto lá e aí nesse QR Code, eu coloco assim. Eu quis que o livro ficasse mais didático possível. Aí eu pus QR Code, que se você colocar ali, você assiste um vídeo que eu gravei no Museu de Israel mostrando a peça. Isso é inteligente, legal. Você entendeu? Aham. E aí, mais para frente, tem o desenho da crucifixão também. Caraca, maneiro. É Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. Ó, já que... Que livro bonitão, olha aqui. Bonitão. É Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus.